Olá, eu sou o Rangel Adenion, falando de Feira de Santana na Bahia, a princesa do sertão. No nosso vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui duas técnicas diferentes, seguindo o que a planta está dizendo para a gente. Aqui a gente tem duas plantas diferentes. Então o que é que cada uma a gente consegue fazer aqui, seguindo o que ela está dizendo para a gente? Eu peço que você se inscreva no canal, antes de qualquer coisa. Ative o sininho, compartilhe esse vídeo, roda a vinheta e eu vou contar para vocês. São duas plantas da mesma idade, mesmo porte, são filhas das gigantes. A gente tem inclusive no site disponível a semente das gigantes. E você vê essa planta aqui da direita, ela já tem um trançado natural. A própria natureza tratou de fazer esse trançado aqui, que vocês estão vendo. Linda. Então não tem por que eu abrir essas raízes. Inclusive foi tema da live na quarta-feira dessa semana. E a votação foi unânime. Foi unânime as pessoas pedindo para que continuasse esse trabalho de trança nessa planta. E vai ficar fantástico. O que é que eu vou fazer? Limpar algumas raízes aqui e continuar deixando ela seguir o caminho dela. Vou até ajudar dando uma trançada embaixo, como vocês vão ver. Já de cá, né, aqui eu tinha a opção, né, algumas pessoas voltaram na live de quarta para deixar a planta do jeito que está, só fazer o levantamento. E outras que fizessem alguma abertura de raiz. Não vai dar para fazer muita abertura, né. Eu também não vou retirar, como eu fiz no vídeo anterior, retirar a raiz central, nada disso não. A gente só vai fazer uma abertura aqui de algumas raízes, né, que continue tocando no solo, é claro. Fazer a limpeza, né, fazer a linha imaginária que a gente sempre faz. Fazer a limpeza, fazer uma poda da copa e vai ser isso aí. Vocês vão ver que vão ficar duas plantas completamente diferentes por esses pequenos detalhes. Então, mãos à obra. Temos aqui três facas diferentes, né. Uma faca de enxertia, uma faca curva para trabalho de raiz e aqui uma faca mais rígida, né. Aqui eu estou usando ela atualmente para cortar isopor. Essa aqui para enxertia a gente não vai usar. Então, vamos de faca de raízes, né. Eu vou começar aqui, ó, limpando essas raízes aqui que estão fora do padrão da planta. Eu prometi a vocês que não mostraria todas as etapas, né. Então, eu vou cortando aqui. Vocês já sabem como é limpar essas raízes ciliares, né. Tem muita raiz. Isso aqui é um trabalho para mais ou menos de 40 minutos a uma hora. Acreditem, se quiser, né. Tem que ter pelo menos aqui uns 40 minutos para limpar bem feitinha mesmo aqui a planta como tem que ser, né. Tirar todos esses excessos aqui. Então, a gente vai voltando aí de tempos em tempos. Mostrando para vocês, né. Seguimos aqui limpando os excessos, né, de raízes da parte que vai ficar fora do substrato. Então, não tem porquê. Mas tem uma quantidade muito grande aqui de raízes que não vão tocar o substrato, né. Vamos ver como é que essa aqui está. Essa aqui está para manter, ó. Vou voltar para lá. Vamos limpar essa... Esse emaranhado aqui, ó. Está indo para o lado. Essa aqui não vai tocar no substrato. Esse lado sai, tá vendo? Tem aqui, ó. Um monte de raizinha. Isso aqui fica feio. Isso aqui, se você não retirar, fica seco. Fica parecendo aquela natureza morta, né. Não fica legal, não. Você faz um levantamento de raízes e não retira essas raizinhas aqui, ó. As ciliares que estão aqui, elas vão secar. Ela não vai conseguir mais ter contato com o substrato. A tendência dela é secando, fica um negócio horroroso. Ela é tão trançada que mesmo lavando bastante, ainda ficou bastante substrato aqui, ó. E a raiz que não estava tocando o substrato já começando a secar, tá vendo? Não é apodrecimento, é secando mesmo. Então, vai fazendo essa limpeza, né. Parece uma bobagem, mas no final faz toda a diferença. Voltamos daqui a pouco. Agora vamos de pó da apical. Na verdade, vamos fazer com que essa planta imita mais galhos. Ela emitindo mais galhos, o que é que teremos? É, aquilo que todo mundo gosta, mais flores. Agora eu estou usando uma faca Sollinger de enxertia. Essa aqui está surrada. Eu já usei até para cortar as bandejinhas de germinação no vídeo que eu fiz dos vasos Airpots. Mas se você quiser uma novinha 0KM, você encontra no site do Rangel Adênio. Eu vou dar uma rebaixada aqui, ó. Nesse. Nessa copa, ó. Olha só o galhão. Floridinha. Florizinha comum, não tem perfume. Mas a gente vai com essa flor mesmo, ó. Já tinha feito a poda, nasceu dois galhos. A gente faz outra poda. Já nasceu três galhos aí, ó. Faz outra poda para a planta brotar ainda mais, né. Por que é que eu baixei esse galho central aí? A gente vai adensar a copa. Você vê que é uma planta que enraiza bastante e emite muito galho. Então eu estou estimulando que ela continue fazendo isso, né. Ó. Todas as pontas aqui eu corto. Né, aquele galho central eu baixei para a altura desse aqui. Esse aqui também eu vou dar uma rebaixada, né. Você tem uma perda a princípio, ó. Mas. Depois você ganha, né. Com mais galhos e adensamento de copo. E consequentemente mais flores. Olha como essa planta tem bastante galho, né. Perfeito. Vamos lá. Vamos replantar essa mocinha. Vamos de argila expandida. Camadinha de argila expandida. Para quem não conhece, é bem ligadinha. Não pesa seu vaso. Já basta a planta ser pesada, né. Para a gente ainda pesar mais com pedra. Coloca uma camada aqui. Para quem não está conseguindo ver. Que eu não... Três dedos. Três dedos de... Agila expandida. Evita que a planta vá para o fundo do vaso. Vaso, vocês já sabem, né. Sempre com pé. Esse vaso tem pé. Evita também o acúmulo de água. Substrato, ouro baía. Tá. Só acrescenta um pouco de linha de carvão. É o jeito que eu gosto aqui, né. Um excelente substrato. Mas... Eu uso o carvão já há bastante tempo, né. Ele vem com o carvão em pó. Mas eu acrescento o... Amunha de carvão. Agora a gente limpa aqui com um pouquinho de... Angelcoche, né. Vai de Angelcoche. O substrato. E Angel replantil. Os dois de sempre no substrato, ok. Sempre de olho. Aqui eu não preciso medir. Eu já sei o quanto eu preciso colocar. Se você quiser medir em casa, você vai medir uma tampinha daquela de garrafa pet. Para cada litro de substrato, ok. Essa planta vai ser um trabalho simples. A gente vai continuar deixando ela seguir o rumo dela. A gente vai estimular as tranças. Essa planta tem tranças maravilhosas. Então eu vou deixá-la o mais alto possível. Aqui. E... Deixar que ela siga o caminho das tranças, né. Acho que essa planta aqui é a Rapunzel, né. Vamos pegar ela agora aqui, ó. E aqui a gente vai tentar fazer, dobrar o máximo possível aqui essas raízes, né. Para que ela continue a fazer isso. Aqui a tendência é que a própria planta vá pesando. Porque eu não vou usar isopor para... Fazer, espalhar as raízes, né. Nem nada. Então eu vou fazendo um trançado aqui com a mão mesmo. Para que ela continue seguindo o caminho dela, ok. Basicamente é isso aqui que eu vou fazer, tá. Aqui a planta ainda tem uma pesada, ó. Pronto. Ela vai seguir trançando aí, né. A planta está no meio certinho. Deixa eu dar uma olhada aqui se está realmente no meio. Está no meio certinho. Vamos completar de substrato, ok. Colocando substrato em volta, né. Essas raízes vão ficar aqui submersas algumas delas. A gente fez um levantamento. Mas não é um levantamento na proporção de... De quando a gente coloca o isopor. Como a próxima planta vocês vão ver aí o que a gente vai fazer. Aí você consegue levantar mais, né. Vai espalhar as raízes de uma forma diferente. Essa planta aqui não tinha porque afastar essas raízes. Tá muito bonita isso aqui. Então a gente vai continuar seguindo o que a planta está fazendo. Que é traçar. Nem se preocupe. Ela vai continuar traçando aí. Porque já é da genética dela, né. Você vê que ela coloca muita raiz, né. A gente limpou bastante raiz aí. Como vocês conseguem ver aí no lado. Nessa foto que a gente tirou. E muita copa também, como vocês viram. A gente cortando a copa também. Então, foto no estante com ela pronta. Primeira planta concluída. Olha só. Eu gostei. Vai seguir o traçado dela. Como eu falei, o levantamento, né. De raízes ou de caldex, né. Foi só quatro dedos. E a gente vai continuar fazendo com que ela continue essa trança dela. Enchendo essas raízes. Vamos para a outra. Nossa segunda planta, né. A gente vai aqui começar ao contrário da outra, né. Essa aqui já não tem uma potência, né. De geração de galhos. Vocês já notam que ela não tem tanto galho quanto a outra. O que é que eu vou fazer? Estimular. Deixa eu olhar aqui essa altura que não está simétrica. Isso aí. Às vezes a gente perde para ganhar depois. Então, aqui ela já vai me dar um trabalhinho maior para formar a copa. Mas ela vai ser obrigada a fazer isso, né. Acho que agora está com simetria boa. Ok. Acho que aqui ela vai encher a copa para demorar mais. Que a outra. Não tenho dúvida. Vamos para as raízes? Vamos lá. Em compensação, né. Nós teremos um levantamento de caldex maior, né. Ou de raízes. Essa raízes aqui tem que sair. Está lateralizada aqui. O que é que ela vai fazer aqui? Não vai tocar no substrato. Vai ficar esse apêndice aí. Estava dentro do substrato. Estava bonitinha. Aí agora só a tendência seria secar ou então ficar esse apêndice aí, né. Sem serventia. Talvez não secasse que era mais grossa, né. Mas ia maturar, ficar verdinho com uma parte de cima, né. A parte que recebe sol. Ia ficar feio isso aí, né. Eu sinceramente não acho legal, não. Acho bem feio, tá. Vê que essa aqui a gente vai conseguir levantar bastante, tá. Vou seguir aqui limpando. Na estante a gente volta. Para não ficar longo aí para vocês, tá. Vamos lá. Vamos montar aqui a primeira peça, né. Já cortei aqui previamente, né. Para ganhar um tempo, né. A gente bota essa outra aqui também, né. Vem para cá. Vamos seguir montando. Vamos aqui botar esse calço aqui atrás. Vamos de outro calço aqui. Essa raiz está um pouco mais curta. A gente vai ter que botar um alongamento de substrato, né. Alongar o substrato aí para tocar nessa região. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Trabalho feito aqui. Vamos pro vaso. Tem alguma coisa aqui pra botar. Se você acha que falta alguma coisa, né? Mas aqui tem que colocar essas peças pra apoiar realmente as raízes, né? As raízes vão ficar mais embaixo, senão elas são esmagadas e vão se contorcer, né? Nessa planta aqui a gente não quer os trabalhos de trança, né? A gente quer que ela realmente se desenvolva, se alongando aqui, né? As raízes. É a faca ideal não, mas tem uma raizinha aqui que não tá legal. Deixa eu ver aqui como vai ficar. Aqui a gente já tem uma ideia. No substrato a gente adequa ela melhor. Vamos lá? Planta no lugar. Olha só. Ainda nem coloquei substrato pra segurar, pra firmar. Eu já coloquei três dedos aqui embaixo de agente expandida. Coloquei o substrato, angiocote, angioreplantio. Subi até a altura aqui legal, né? Os apoios estão todos aí, né? De isopor. Agora é só colocar substrato, né? Veja que é um trabalho completamente diferente do primeiro, né? A planta aí foi bem mais elevada, né? O levantamento de caldex ou de raízes, né? Bem mais. Subiu bastante mesmo. A planta centralizadinha, né? A gente vem colocando aqui substrato, né? Eu tô escondido atrás da planta, que ela é muito grande. Temos diversos exemplares desse aqui pra gente tá fazendo, né? Já tá na hora de eu realmente tá fazendo esse trabalho de levantamento, trocar substrato, né? Essas plantas já estão mais ou menos dois anos no mesmo substrato, né? Então, já chegou a hora de trocar. Tirei o substrato, tava tudo tranquilo, né? Saudável ainda o substrato, mas ficou velho. Já se exauriram, né? Tirei os sinais de salinização, né? Então, elas vão voltando pro mesmo vaso, só que com a pintura nova, né? Vão estar no pedestal. Você que, de vez em quando, vem aqui no viveiro, né? Vai surpreender a cada dia que você chegar aqui, né? Com essas plantas, né? Plantas que ficavam na parte de baixo. Muitas vezes foram usadas na produção de mix de semente. Como a gente agora tá fazendo um volume bom de plantas, né? Com a mix. Então, essas aqui estão sendo aposentadas pra gerar mix, né? Elas agora vão se dedicar a crescer e ser bonita, né? Como você fala aqui, toda planta tem sua função aqui. Ninguém fica sem ter essa função. A função dessas aqui agora é realmente ser bonita, né? Elas vão ser bonitas agora. Pronto. Trabalho concluído. Olha só que coisa linda. Perfeição, né? Planta linda. Totalmente diferente da outra. Trabalho concluído, né? Temos aí duas beldades com levantamento de caldex. Essa aqui a gente não mexeu, né? Como foi pedido na live de quarta-feira. O levantamento de caldex foi menor, mas ela vai continuar trançando do jeito que ela sabe fazer. Formação de copa melhor, rebaixamos uma parte que não estava simétrica, né? Agora ela ficou legal, né? Já essa aqui a gente trabalhou espaçando as raízes. Olha só. Ela não tem uma formação de copa tão bonita quanto essa por enquanto, mas a gente vai fazer ela ter copa, né? Através das podas, né? Então, se você assistiu o vídeo até aqui, eu peço que você se inscreva no canal, né? Não custa nada. Ativa o sininho, compartilha nas suas redes sociais, né? Quero te agradecer por estar com a gente aqui mais uma vez. Um forte abraço e fiquem com Deus. Um forte abraço e fiquem com Deus.